No Parque São Jorge, o Corinthians saiu na frente na cobrança de falta. Davis bateu forte para superar a barreira do Marreco aos 11 minutos de jogo, 1 a 0. Também em cobrança de falta veio o empate do Marreco. Amadeu limpou a marcação e igualou, 1 a 1. Resultado do primeiro tempo. Mas na segunda etapa, Tavinho fez a jogada pela direita e bateu. Ela deseou em café e foi para o gol. Corinthians 2, Marreco 1, resultado final. O Marreco encerra a rodada 10, na 16ª posição. Falta hoje, às vezes, um pouco de sorte para o nosso time, porque a gente conseguiu competir bem. A gente correu atrás do placar. A gente fez uma boa partida, feito vocês comentarem aí. E demos o nosso sangue, conseguimos batalhar, conseguimos correr atrás. Tivemos chances também, feito eles tiveram. Mas, infelizmente, o futsal é assim. A gente vem de uma caminhada muito longa aí, muitos jogos, um atrás do outro. Um mês de 48 horas em Guarapuava, jogamos. E aqui já estamos jogando de novo. Mas fizemos uma grande partida. Conseguimos jogar de igual para igual. Faltou detalhes hoje.